Música Hora de visitar a Pimenta Rosa E a Pimenta Rosa não quer mais saber de roupa de verão, né Ana? Chega, chega! Mesmo que seja calor lá fora, a gente veste a roupa da Pimenta Rosa Se sente já na outra estação, mas tem roupas fresquinhas E o outono está bem próximo, né? E ele promete, pode até ser que aconteça as temperaturas mais amenas no final de março Mas vai acontecer Não, mas já está acontecendo o lançamento da Pimenta Rosa Com peças que a gente pode sair usando já Não, o que é estuíde, Ana? Tuíde super em alta Uma coisa assim, meio Chanel Eu amei esse vestido Esse é um vestido que tu já sai usando direto Agora tu já está dentro da tendência Não passa calor, não é? Uma outra peça Que estamos perdidamente apaixonadas É essa, não é? Que são as track pants E essa aqui vem em Príncipe de Gales Que está um luxo E essa é uma calça que ela vai desde aquele tenizinho branco Com uma camiseta até com uma roupa mais chique, mais elaborada, não é? Sim, e essa tendência que ela tem vindo mais curta é justamente para mostrar Claro O abutinado, a sandália, enfim Não, essa calça tão chato Isso aqui a gente já usa agora, neste minuto Ana, vamos dar uma voltinha pela loja Vamos Mostrar um pouquinho mais A nossa modelo depois vai vestir assim produções maravilhosas Mas como vocês podem ver, a loja já está toda novinha E é claro que não poderiam faltar os vermelhos, não é? Porque o vermelho vai ser uma das vedetes da próxima estação O vermelho acende o visual E aqui eu e a Ana separamos esse body aqui Que está incrível E que ele pode fazer uma bela composição com essa calça branca Ou com essa vermelha Daí não tem pra ver Daí é pra morrer, né? Daí é pra morrer Porque olhem o que é isso aqui, gente Sem falar nos acessórios da pimenta rosa As bolsas estão lindíssimas O verde também é incrível, não é? E como ele fica bem com rosa, não é? Fica, e esse rosa envelhecido realmente Olha aqui, ó Olha que lindo Olhem que linda essa composição aqui também Esse casaqueto aqui Eu mostrei ele na semana passada Ele é uma paixão, não é, Ana? Olha aqui, gente Não, o que é essa blusa, Ana? Olha aqui Olhem o que é essa roupa aqui Esse conjunto Esse é um conjunto que tu já sai usando hoje Tu bota ele direto Já não tem mais aquela cara de verão E daí, ó Isso, vamos jogar essa bolsa verde A gente joga essa bolsa aqui Que daí acaba, não é, Ana? Acaba, acaba Isso aqui tu sai usando já direto Então, gente A gente não consegue mais enxergar as estampas do verão, não é, Ana? E tem que estar usando já uma coisinha nova Aqui, ó Nós queremos mostrar pra vocês Uma linha mais festa Que a pimenta rosa está começando a trabalhar, não é, Ana? E que são peças inscritas Exclusivas pimenta rosa Olha que lindas E prometem deixar vocês únicas Com certeza E aqui eu quero pegar uma no ultravioleta Que é a nossa cor do ano E é assim que a gente encerra hoje a nossa matéria E nós vamos chamar a nossa modelo Pra mostrar pra vocês mais algumas produções da pimenta rosa Vamos convidar todo mundo, Ana? Vamos Venham aqui pra pimenta rosa Porque a loja é incrível As roupas estão lindas Os acessórios estão maravilhosos Não pensem assim, ó Que vão sair de lã aqui, não Tá tudo novinho Mas já tem roupas Pra tu sair direto Já dentro das tendências Mesmo com esse calor, Ana E eu só vou querer recapitular o nosso horário De segunda a sexta Das nove às dezenove E sábado das nove às dezoito Não fechamos ao meio-dia Estacionamento Uma dobrista na frente da loja E pra aquelas que já conhecem o caputino Claro que sempre retornam solicitando eles E pra aquelas que não conhecem Olha, vai ser uma alegria imensa Poder oferecer pra vocês o nosso caputino Que é feito aqui na loja Pimenta rosa na Silva Jardim Entre a Eudora Berlink e a Anitta Garibaldi Nós queremos você aqui Se inscreva no canal I did before and had my share